A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e bênçãos da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Patch aqui no canal, seja a Peta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui o novo banner que acabou de ser anunciado pela Oioverse. Então está aqui o banner, o banner da Retentora das Nuvens, a nossa Shanyun, nossa Milf, quer dizer, Wife, não, é, personagem. Nossa personagem aqui é a Shanyun, está aqui o banner dela, lembrando que ela virá junto com a Nahida, a Nahida está aqui. Acho que a maioria das pessoas vai dar tiro na Nahida, né? Porque a Nahida é o melhor personagem do jogo. Inclusive, tá gente, se vocês me perguntarem aí em quem dá tiro, dê tiro na Nahida, tá? Não deixe a Nahida passar. Ela, na minha opinião, é o melhor personagem do jogo. Então, teremos aí a Nahida junto com a Shanyun e os 4 estrelas serão aqui o Gaming, né? O Jamming. Aqui é o personagem de Espadão Pyro, ele é um main DPS. E, lembrando que a Shanyun, né, ela é um suporte a Nemo, 5 estrelas, suporte para ataques imersivos. Então, ela vai se dar bem ali com o Xiao, por exemplo. Além disso, por isso que está a Faruzan ali, né? A Faruzan vai vir aí de 4 estrelas junto com o Gaming. E a Noelle está ali, não sei porquê, né? Só botaram ela ali só para ter alguém para você perder a Gemma. Para você ficar com raiva, a não ser que você queira a Noelle C6, né? Aí é outra história. Inclusive, a Noelle C6, junto com a Furina, ela é um personagem muito bom, mano. Eu já fiz o vídeo lá mostrando a comp da Noelle com a Furina e ficou bem forte. É uma comp bem interessante. Mas precisa da Noelle C6, né? E você tem que gostar muito da Noelle também. Outra coisa que... Vou mostrar a tabelinha, né? Então, como vocês já sabem, a 4.4 começa amanhã. Teremos aí os tiros na Shanyun, na minha conta. E na Nahida, para a galera. Porque eu abri a fila para a galera, né? Para eu dar tiro para a galera. Eu não dei uma olhada ainda como está a fila. Mas eu acredito que a maioria das pessoas vão dar tiro na Nahida, né? Não na Shanyun. Ainda mais depois que... Eu não sei como está agora, mas eu lembro que no finalzinho ali do beta, ela sofreu alguns nerfs, né? E a galera não estava gostando muito dela. Mas depois eu fui viajar e eu estou por fora agora se ela vai ser boa ou não. Mas eu vou pegar do mesmo jeito. Já farmei... Já farmei... Na verdade, eu não farmei as coisas. Porque para pegar as coisas dela tem que... É tudo coisa nova, né? Vai ter área nova na 4.4, né? Caso vocês não saibam. Então, eu vou ter que farmar no primeiro dia para a Shanyun. Para poder ali testar ela para vocês, né? Que sempre tem que... Alguém tem que se ferrar, né? E nesse caso vai ser eu. Porque eu que vou ter que pegar ela e testar. Para mostrar para vocês como ela vai estar, né? Aí eu vou testar a Shanyun. Vou testar o gaming também. Que eu também vou pegar ele. Apesar que eu não estou muito afim de gastar muita jama para pegar constelação. Eu acredito que eu não vou pegar muitas constelações, não. Acho que eu vou focar só na Shanyun. Mas depois eu decido. Então vai ser no dia 30 de janeiro, né? O primeiro banner. E o segundo banner da 4.4. Apenas no dia 20 de fevereiro, tá? E aí na 4.5, né? Que é dia 2 de março. Já está anunciado. Acabou de ser anunciada ali a Shiyori. Que eu fiz lá no outro vídeo mostrando ela. Já está confirmada para a 4.5. Certo, galera? Então comenta aí embaixo. Quais personagens vocês irão dar tiro. Se vão dar tiro na Hida, né? Shanyun. No gaming, talvez. Não sei, né? Ou está guardando gema ali para o Xiao, para a Yaimiko, para a Shiyori. Algum desses do futuro. Eu quero saber a opinião de vocês também. E também utiliza o codiguinho que acabou de lançar. Tem um codiguinho. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Das 60 gemas. Agora, antes de terminar o vídeo. Vou mostrar também o banner de armas, né? Que na... O banner de armas aqui, ó. Vai ter esse leque aqui da Shanyun. Cranes e Coencau. Nossa. É dois negócios que não são armas, né? Tipo, é um leque e o outro é uma lâmpada, mano. A lâmpadinha aqui da Nahida. E de armas... Depois eu falo o que faz cada uma delas. Só mostrar o banner aqui primeiro. Nossa, tem várias armas de sacrifício aqui, ó. Tem a lança lítica com a... Acho que é a lança do Milelite, né? Que chama em português. Vou só confirmar que é isso mesmo. A lança do Milelite vai estar no banner. Ela é uma arma boa até, né? Só que o problema é que já temos muitas armas boas, né? E essa lança é bom pra quem é personagem de Liu. Então, no caso, seria... A Shangling seria um bom personagem pra usar essa arma aqui, né? No refinamento 5 e tal. Com o time de Liu. Só que o problema é que ela fica... Ela sempre usa com o Bennett. Então, você já vai perder um stack aqui da passiva. Porque o Bennett não é de Liu, né? E ela sempre está com o Bennett. Então, já perde um pouquinho ali. E nós temos, né? Já excelentes opções pra Shangling. Por exemplo, a Perdição do Dragão. Né? Aqui a Fisgada. Até a Favones aqui também é muito boa. A lança do Duel. Tem 300 mil opções aqui de arma pra... Pra Shangling. Então, acaba que essa arma fica um pouquinho deixada de lado, né? Apesar de ser uma arma com status interessante. Aí, fora ela, nós teremos aqui, ó. Nossa, esse banner... Esse 4C tá muito bom. São todas armas de sacrifício, ó. Tem o arco, a espada, o espadão. E o catalisador todo do sacrifício. Que é um dos melhores sets, né? Eu acredito que de armas 4 estrelas, o único set que é melhor que o sacrifício é o Favonius. Que é o... Eu acho melhor, mas dependendo do personagem, eu prefiro um pouco mais ali o sacrifício. Mas os armas do sacrifício são excelentes, né? Que você pegar ali, poder usar o E duas vezes. Em muitos personagens, pode ser bem interessante. Ali pra, no caso, pra você fazer a bateria, né? Por exemplo, pro Chiquinho, né? Pra Diona, ali é bem interessante. Né? Sucrose. Né? Personagens que você gosta de ter o 2E por algum motivo. Por exemplo, sei lá. As vezes você quer fazer uma DR mais suporte ali, né? Usar o E mais vezes. Pode usar também o espadão do sacrifício. Então, tem várias opções aí que você pode usar essas armas. Elas são armas excelentes. Vou mostrar aqui a arma da Nahida também, né? Caso vocês não conheçam. Ela é uma arma que dá proficiência. E tem esse textão aqui na passiva. Que vai dar um bônus aqui pro seu time inteiro, tá? Dependendo dos elementos do seu time. Se for... Quanto mais personagens do mesmo elemento você tiver. Aí você ganha aqui, ó. Proficiência elemental. E quanto mais personagens diferentes no time você tiver. Você ganha dano elemental. Então, é um buff bem legal, né? Que bufa tanto o dano elemental quanto a proficiência. É interessante. Além de bufar também aqui a proficiência, né? Tem esse textão aqui. Então, só resumir aqui pra vocês. Aí, a arma da Shanyun não foi revelada aqui os status ainda, tá? Mas eu vou, né? Já falo aqui pra vocês. Só não vou mostrar a fotinha. Porque vai que dá merda pra mim. Então, ela é uma arma que dá ataque, tá? No sub-status. No caso, ela tem 741 de ataque base. Ali, mais 16.5% no sub-status de ataque. E, além disso, ela tem mais um buff ali pros seus ataques imersivos, né? Depois que o personagem que tá com essa arma equipada atingir o inimigo com o ataque imersivo. Então, no caso, né? Se você usar na Shanyun, ela vai ter que dar um ataque imersivo. Tem um E lá que dá os pulinhos e tal. Depois que você dá o ataque imersivo, aí vai aumentar o dano do ataque imersivo de todos os membros da sua equipe em 28% pelos próximos 20 segundos. É um tempo bem considerável. 20 segundos dá pra fazer a rotação inteira, praticamente. E quando, além disso também, você vai recuperar a energia elemental pro personagem que está com essa arma equipada. Então, você vai precisar de menos recarga ali na Shanyun. Caso você utilize essa arma, né? E consiga utilizar ali os ataques imersivos. Ok? Então, vai ser assim essa arma aqui, o lequezinho dela. E, no mais, é isso, galera. Então, ó. Esse foi o vídeo. Comenta aí, como eu já disse, comenta aí qual vocês vão dar tiro. E eu espero vocês durante a 4.4 da manhã. A partir das 6 da noite eu estarei em live. E vai ter a manutenção, né? Mas, enquanto estiver rolando a manutenção, a gente joga outro joguinho aí. Não sei. Pode ser que a gente jogue o Power Word aí. Ou qualquer outra coisa. E aí, depois, quando voltar o server de manutenção, a gente começa a dar tiro aí. Né? Pra pegar ali a Shanyun. Dar tiro pra Nahida. E também ver as novidades da 4.4. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. E se você gostou, tamo junto à próxima. Valeu e fui! Parou!